A CIDADE NO BRASIL Sorri ao ouvir-te falar Palavras que por dentro me estavam a matar E como eu ainda não te esqueci Chuva cai em mim Porque só assim Eu vou poder chorar Sem ninguém notar Chuva cai em mim Que só assim Eu vou poder sofrer Sem ninguém saber Chuva cai em mim Deixei que ficasses a pensar Que eu ia ser capaz De esquecer e perdoar Fechei a porta atrás de ti Disse vai eu fico bem É claro que menti E como eu ainda não te esqueci Chuva cai em mim Porque só assim Eu vou poder chorar Sem ninguém notar Chuva cai em mim Porque só assim Eu vou poder sofrer Sem ninguém saber Chuva cai em mim Porque só assim Eu vou poder chorar Sem ninguém notar Chuva cai em mim Porque só assim Eu vou poder sofrer Sem ninguém saber Chuva cai em mim Quer ser mat footing Eu vou poder chorar Eu vou poder! A bara é Você vai preferir Eu vou poder É tudo Кто assassins Ou também Eu vou poder